Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Eleva Ghost Track 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Lembrando que esse aqui é o quarto jogo das oitavas de final dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos E antes de começar o vídeo eu queria dar uma palavrinha com vocês, eu peço mil perdões pra vocês galera Essas últimas, os últimos 15 dias no canal foi meio conturbado Eu não teve, durante uma semana, não teve uma, duas semanas, não teve Duelo dos Inscritos Galera, que eu tava numa correria tremenda galera Primeiramente que foi a correria da semana de Natal, eu tive que resolver bastante coisa Segundo, eu tive que fazer um curso uma semana antes, então não tive tempo de gravar nada praticamente Os vídeos que saiu no canal, foi um vídeo que eu já tinha gravado, então já tinha, como eu já tinha gravado Eu consegui postar, mas eu não consegui gravar nada, então peço mil perdões pra vocês Então, sem mais delongas, tamo de volta aqui com a quarta temporada do Duelo dos Inscritos Esse aqui é o quarto jogo das oitavas de finais da quarta temporada E um Feliz Natal a todos galera, eu já desejei lá no grupo, desejei também aqui pelo Youtube E tô desejando novamente um Feliz Natal a todos, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês Tanto vocês e suas famílias, tudo de bom nesse Natal atrasado né, porque hoje já não é mais Natal A gente já passou, mas eu tô desejando de coração, beleza? Então vamos conhecer os time que virão jogar hoje, nesse quarto jogo dessas oitavas de finais da quarta temporada E eu vou jogar com o time do Juan Game X E o nome desse time aqui é Destruidores RH E ele vem com Miyabino no gol, Tobitaka, Teris, Torb, Kazemaru No meio ele tem Toramaru, Kido, Ikinose e Fubuki E no ataque ele tem Goenji e o Hiroto Então esse aqui é os Destruidores RH do escrito Juan Games X E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar hoje contra o time do escrito Um Otaku Palmeirense O nome desse time aqui é Legionários do Sol Nascente E ele vem com Endo no gol Sakuma, Higikata, Higitaka, Tobitaka e Kazemaru No meio de campo Kido, Fudo e Hiroto No ataque Toramaru, Goenji e Fubuki Então esse aqui é o time do escrito Um Otaku Palmeirense O nome desse time aqui é Legionários do Sol Nascente Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão E não sei se vocês perceberam, mas olha só Os dois times, galera, não tem jogadores da gola É tudo jogadores clássicos Então o bicho vai pegar, o bicho vai pegar fogo aqui, galera Deixa nos comentários aí, galera, como vocês passaram o Natal Se vocês passaram bem, o que vocês ganharam de Natal Eu quero saber o que vocês ganharam de Natal Deixa aí nos comentários, galera Deixa nos comentários o que vocês ganharam de Natal Se vocês passaram bem o Natal Deixa aí, que eu vou responder e vou dar um coraçãozinho Para cada um de vocês, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar a partida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer a bola rolar Estou duas semanas sem jogar, velho E Nazuma, será que eu estou enferrujado? Vamos descobrir agora, né, velho? Vamos fazer a bola rolar Vamos fazer a bola rolar Boa, boa, boa Vamos Toramaru Vamos aqui com o Toramaru para a lateral E já tem o Goende ali para fazer a jogada combinada Tempestade do Tigre E vamos de Tempestade do Tigre versus Grande irmão E defende O Endo defende o nosso chute, velho Já tenta armar o contra-ataque Já manda a bola para o Hiro Outra gente vai tentar roubar a bola com o Toramaru Mas não consegue E lá vai a bola para o Toramaru Mas a gente tem o Torby Para não falar que a gente não tem ninguém Da saga Go A gente tem o Torby, né, velho? Acho que é só o Torby Deixa eu ver É só o Torby mesmo Boa E a gente já arma o contra-ataque Equipo Não, quero você não Não, quero você não Boa, boa Vamos Kido Vamos Kido Vamos Kido É o louco Killer Slider Killer Slider Opa, e não vai passar pelo Teres não, meu parceiro Será que vai? Não vai não, filho Não vai não Boa Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Vamos Kido Vamos Kido Ai, ai, ai Vai Kido Vai Kida Boa Flyme Legend Essa técnica é muito forte, velho Flyme Legend, mano Grande mão E é gol Segura o chute super poderoso do Kido com o Goenge Um Para destruidores RH do Run Games X Zero para legionários do Sol Nascente de um otaku palmeirense Aos seis do primeiro tempo, velho Ai, ai, dá no meio Vai, vai Alguém dá Kido Ruin Fogo máximo E lá vem o fogo máximo do Goenge, velho Fogo máximo versus Control Driver E defende E o Miyabiro defende o chute do Goenge Já arma o contra-ataque pro Kido Que já faz a bola rolar E vamos para a roda Eita, deu ruim E lá vem o Toramaru é desarmado E toca a bola para o Kazemaru Que já vem pro ataque O Kazemaru já tenta armar o seu contra-ataque Aqui já passa por um, passa por dois E volta novamente Eita, agora que ia, velho Vamos deixar não, meu parceiro Ah, deu ruim, velho Tempestade do Tigre Tiger Storm É tomar lá da Kaki, velho O jogo tá bem isso aqui, mano Vamos de computador reverso Defendeu E o Miyabiro defende o Hisato combinado Já arma o contra-ataque lá pro Hiroto E o Hiroto perde a bola Não chega no Hiroto A bola volta aqui pro meio de campo Mas andeu E vamos pro ataque, velho Vamos pro ataque Vamos pro ataque com o Hiknose, velho Vamos, Hiknose Ih, deu ruim, velho Super pisada Super pisada aqui, velho Complicou nossa vida E aí eles aceitam armar o contra-ataque E lá vem o Fubuki Mais temos o Tobi Taca pra segurar a bola E o jogo tá aí O jogo tá equilibradíssimo, velho Um a zero só, mano Que jogo disputado E lá vem o Kill Slider Boa, consegui me pegar a bola Ai Ai, quase consegui Boa, boa, boa Vamos, 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 Hiknose Vamos pela lateral Como quem não quer nada, velho E eu vou chutar Chute Pegasus E vamos com o chute Meteoro de Pegasus Chute Pegasus versus Defend E o Endo segura o chute Pegasus do Hiknose E já vem o ataque com o Hiknose E não vamos deixar Porque a gente tá com o Teres O Teres com seu Chariga ativado Ninguém passa, velho Ninguém passa pelo Teres, velho Vamos tentar novamente Nosso Prime Legend, velho Ai, detinha, detinha, né Vai, 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 vai Boa, tem no meio mesmo Tô nem aí Ai, eu voltei demais, velho Eu vou disputar com ele, velho Vou disputar com o Fubuki O Fubuki ganhou a disputa, velho Snow Angel Boa Já veio o Fubuki, velho Só que ele tá sentindo Eu não preciso me preocupar tanto, né, velho Já vou fazer a bola rolar aqui, ó Boa Vamos, Goenge Vamos, Goenge Vamos mostrar todo o nosso poder A gente ia, né Azenga Arbaletou A gente ia, né Mostrar nosso chute, né A gente vai mostrar nosso chute, velho Vamos, Goenge E vamos tentar o nosso Fogo Máximo Fogo Máximo é nada, porque a gente vai com Grande Incêndio Grande Fire Grande Fire Grande Incêndio Meteoro Cortante Diminuiu a potência do chute, velho Ô, louco Godohan Não vai segurar, não, filho Segurou, mano Mesmo, velho Mano Que velho Tá de raça E lá vem Buracão de fogo Antes do meio de campo, velho Nem me preocupar Já vou usar a level 1 Power Speaker Power Speaker Vamos, Kazemaru Vamos, Kazemaru Vamos tentar o furacão aí Vamos tentar o furacão, Kazemaru Vamos lá Ah, velho Está de brinquedo com mais face Não pode E velho, alguém com TP Aê, boa Boa Boa, Iqunozo Boa, Iqunozo Salvando a gente aqui Alô, Iqunozo Aí você entrega, né Agora vai, hein Agora vai, hein Vamos tentar aqui o furacão, velho Tentar a nossa jogada combinada Com o fubuki, velho Mais perto Furacão The Hurricane Eu acho bem legal Essa técnica combinada dos dois Nossa, vai usar o Kratos, velho Nem precisa usar isso aí, velho Ih, mano O jogo continua 1x0 só, velho O jogo está disputadito Você não vai passar pelo Tobitaka, fubuki E o jogo segue 1x0 O jogo está disputadíssimo O jogo está bem equilibrado, velho Ai, deu ruim E eu vou disputar com o Vumbire Ganhei a disputa Round Spark Round Spark E eu disputei, velho Ai, toquei errado E a bola chega lá do outro lado, velho Level 1, mano Chute do tigre, velho Level 1 está bem longe Eu vou usar level 1 também Power Speaker, velho Boa Defendemos, velho Defendemos Velho, 1x0 só, mano Vamos lá, vamos lá Vamos de level 2 É isso É mó frisa, né, mano Ih, vai voltar o Tio Meteoro cortante Velho, Chute vai voltar Tenho certeza, mano Falei, mano De volta contra a gente Você tá na hora quando acontece, né, mano Eu acho muito legal, velho E o Hiroto manda de volta Defende Uma jogada muito, mano Muito da hora Quando os jogadores fazem isso, né, velho Gosto muito, gosto muito Oh, louco Boa, time Vamos, vamos, go, NG Vamos, go, NG Não dá, não Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim, por favor Aqui, ó Vai, 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 vai Você consegue Vai, vai Não deu O nascimento Velho Velho Nascimento na cara do Minha Bino, velho Contador reverso Defende E o Minha Bino Segura Jogada combinada Do full book Já manda a bola pro gol E o NG Já veio contra-ataque novamente, velho Carrega sua level 1 Sua level 2 E lá vamos Pega nós Grande incêndio Na cara do NG E defende E o NG Segura o grande incêndio Já tenta Armar o contra-ataque Mas o jogo Tá pra acabar Falta menos E um minuto Pra acabar O primeiro tempo, velho Vamos tentar O nosso primer Legende, velho A gente ia tentar, velho A gente vai tentar O nosso primer Legende, mano Ó, louco A gente não vai conseguir A gente vai Ah, de cabeça Boa, Fubuki Velho, que jogo disputado Que jogo tenso, velho Deixa no comentário O que vocês estão achando Dessa partida Deixa no... Eita, que tenso Deixa no comentário Se vocês estão gostando Dessa partida Deixa no comentário Como foi o Natal De vocês O que vocês ganharam De Natal O que vocês fizeram De Natal Deixa tudo aí Que eu vou dar Um coraçãozinho Pra cada um de vocês De comentário, velho Vamos lá Vamos pro ataque Vamos tentar O nosso primer Legenda Que agora vai Prime Legend Prime Legend Prime Legend Prime Legend Prime Legend Para Destruidores Do... Destruidores RH Do... Gamefax Zero para Legionário Do Sol Nascente Do Otaku Palmeirense E vai acabar o primeiro tempo Dois a zero O jogo está disputado O jogo está muito equilibrado E acaba o primeiro tempo Dois a zero, velho Que partida boa Que partida emocionante Que partida tensa Os dois times estão bem equilibrados Estão jogando muito bem, velho Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Porque a partida não está boa A partida não está muito boa Diga-se de passagem, velho Vamos lá Vamos fazer essa bola rolar, velho Eu vou dar no meio aqui, ó Já não consegui, né Agora eu dei... Eita, eu dei no meio do cara errado Não dá pra poder pegar a bola dele Pelo amor de Deus Obrigado Eu tenho que vários mates Eu vou para o ataque, velho Vou para o ataque Fikinose, mano Agora chute Chute Pegasus Boa E defendeu E defendeu O nosso chute Pega Já tenta armar o contra-ataque Já manda a bola para o Hiroto Hiroto já tem que abrir para o ataque A gente precisa dar o carro e não consegue A gente vai tentar correr aqui para alcançar ele Vamos ver Não deu Meteoro E lá vem o Meteoro corte E o Hiroto com força total, velho Vou usar minha level 3 aqui, mano Só para garantir Counter Driver Counter Drive E defendemos Boa Vamos tentar armar o contra-ataque lá na frente, velho Boa Toca, toca, toca Boa Vamos tentar o nosso furacão novamente com o Tazemaru e o Fubuki, velho Pela lateral como quem não quer nada Furacão The Hurricane The Hurricane The Hurricane Boa Defendeu o Endio Defende o nosso furacão Já tenta armar o contra-ataque Mandou para o Goendio O Endio pega a bola A gente Eita, carregou Ai, ai, ai Alguém Alguém Vai Teres Vai Teres Vai Teres Na cara do Minha Bino Deu muito demais Agora deu um pra nós, velho E é gol Final Segura o chute do Fudo Diminui a vantagem Dois para Destruidor e RH do Juan Games X Um para Legionários do Sonocente do Otaku Palmeirense Velho Dois a um, mano Cê é louco, velho Cê é louco, velho Cê é louco, velho Cê é forte, raro, mano Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Mano, Hiroto Mano, defendeu o BBB, mano Como isso, velho Só que o TP dele baixo Mano, como ele Tá no meio Tá no meio Dá pra alguém pegar ele pela madrugada O Nascimento O Nascimento I, vai emendar Galera, deixem aí nos comentários o nome pra essa técnica combinada O Nascimento junto com o Fire Tornido, velho Mano, Minha Bina é muito bom no gol, velho Descendeu, mano De boa, de boa Na lagoa, firmeza na represa Eu vou com o ataque, velho Vamos aqui Pegasus Tá longe, velho Tá bem longe o chute, mano Ela vai ter chegado um pouquinho mais perto Precisa tentar ser TP Posso acertar o marco Defendeu, velho Olha só Vai achar Ai, quase que eu dava no meio Ai, toquei errado Vamos pro Hulk Tá difícil aí de você carregar esse chip, né? Vamos, moleque Ai, sai de pé desses caras Agora eu vou disputar com ele Ganhei a disputa Rau do Parker Mano, que mentira, velho Não tinha ninguém no gol Ia fazer um gol sem Risadis agora Que mentira, velho Como o Coen do Gol Tô tão rápido, mano Que mentira, que mentira, que mentira Vou disputar com você Ganhei a disputa Mano, que mentira O Endo tava lá do outro lado, mano Ah, velho Beleza, já E não tá tão perto Boa, Minha Bino Vamos lá, Minha Bino Counter Driver Boa, defendemos Dessa vez defendemos Vamos ao contra-ataque, velho Toca, toca Ai, caramba Boa Vamos, Fubuki A nossa vez, Fubuki Vamos mostrar nosso poder O fogo cruzado E a gol E não segura o fogo cruzado Três Para Destruzadores A Raga Do Ruangames X Um Para o Otaco Palmeirense Com seu time legionário Do Sol Nascente Aos 16 do segundo tempo Velho Vamos Alguém pega ele, pelo amor de Deus Tá difícil assim Vai, 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 vai Ah, mano Tá de brincadeira, né Fubuki Lobo Legendário Vamos lá, velho E é gol Não segura o Lobo Legendário Do Fubuki Três Para Destruzadores Do RH Dois Para Legionários Do Sol Nascente Que tá querendo encostar no placar Não desiste, velho O time dele é bom, velho É bom O legal dessa partida Que tá tendo bastante técnicas Diferente, né, galera Furacão de fogo Tá tendo bastante técnicas Diferentes Isso é legal, velho Vou usar level 1 Vou arriscar level 2 Level 3, não Power Speaker Boa Oh, caramba Boa 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 Vamos tentar Nossa queda Celestial, velho Ah, apertei antes Mais um meteoro cortante Que também é legal Meteoro cortante Tá sem TP Defendendo Quase Martelo da ira Defendeu com o martelo da ira Mano Já armou contra-ataque Ai, quase que eu pegava essa bola Mano, eu salvei Velho Ah Olha o Toby salvando a gente Aí, velho Lança do caçador Caçador Hunting glass Hunting glass Oh, louco Deu no meio grandão agora Agora Ai, foi seco com o Teres, velho Da minha vez de ir pro ataque Vamos pro bu Ih, velho Você não vai passar pelo Randa Vai, Randa Vai Ih, noze Que Randa, mano É que eu tava vendo aqui um O Randa antes, velho É o iknoze, mano Vamos, vamos pro Guki Vamos mostrar o poder do Lobo Lendário Noizia, né Ih, noze Dá pra alguém pegar ele pela madrugada De novo, mano Nascimento Você é Bird Tá longe, velho Tá longe Mano, o HP do Minha Bino não bate, velho Você é louco Boa, defendemos Boa, Minha Bino no gol é muito bom, velho Muito bom mesmo, mano Você é louco Você é maluco Olé Vamos pro GEMARU Uhul Pega nóis Pega nóis Pega nóis Pega nóis Um furacão The Hurricane The Hurricane Grande mão Defendeu, velho Nossa, ele já recuperou o TP dele Praticamente o rumo, mano É sério? Aí, aí Vai Teres Vai Teres Agora, agora Vai Teres Ah, velho Torbi Hum, deu ruim Grande incêndio Lá veio o grande incêndio do time deles, velho Vamos de Counter Driver E é gol E não, segura e pata A partida 3x3 Três para o Detruidor Interragado Rua Games X Três para o Legionário do Zona Sente Do Otaku Palmeirense Que passou a partida, velho Lutou, lutou Até que chegou e empatou, velho Mas não vai ficar assim Porque eu vou partir com o ataque também, velho Eu também vou partir com o ataque Segura o meu também Grande incêndio É tomar lá da capa Ele manda lá e eu mando aqui, velho Vamos ver se ele vai segurar Mano, segurou, velho Caramba, velho 3x3, mano Olhou Boa, boa, boa A gente tem o Prime Legend ainda, velho Que é uma técnica muito forte, mano Pega nóis Prime Legido Boa Graça ele vai defender, mano E é gol E é gol, não segura E o Prime Legend é uma técnica muito ignorante É muito poderosa, velho 4 para o Detruidor Interragado Rua Games X 3 para o Legionário do Zona Sente Aí vai mais o Otaku Palmeirense, velho 4x3, mano Velho, que jogo bom, mano Que jogo bom Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Vai, Fubuki Pega nóis, filho Vem da pau o Eterno Na cara doendo, velho Gordorrando Mão Fantasma E é gol Ampliu pra cá 5 para o Destruidor Interragado Rua Games X 3 para o Legionário do Zona Sente De um Otaku Palmeirense Aos 30 do segundo tempo Falta menos de 30 segundos pra acabar essa partida, velho Vai, Randa Randa De novo Vai de 12 O Nascimento Boa, vamos Minha Bino Vamos Minha Bino Segura isso aí, velho É gol Ele não segura, velho Ele não segurou o poder 5 para o Destruidor Interragado Rua Games X 4 para o Legionário do Zona Sente Do Otaku Palmeirense Falta menos de 30 segundos pra acabar essa partida, velho Caramba, os caras chegando, mano Fica 4, velho Que é louco Que jogo bom, mano Que jogo bom, velho Pega nóis Arco do Gradiador Velho, muitas jogadas diferentes Muitas técnicas diferentes nessa partida Show de bola, velho E é gol 6 para o Destruidor Interragado Rua Games X 4 para o Legionário do Zona Sente Do Otaku Palmeirense, velho E vai acabar a partida A partida tá demorando pra acabar 30 Velho, falta menos de 10 segundos, né? Possível, mano E acabou E acaba essa partida tensa Essa partida difícil Essa partida complicada Essa partida muito boa Que jogão, velho Meus parabéns aos dois times Um parabéns pra você Um Otaku Palmeirense Que o seu time Legionário do Zona Sente Seu time foi guerreiro Seu time foi bravo Seu time lutou de igual pra igual Mas infelizmente Não conseguiu ganhar E um parabéns todo especial pra você Rua Games X Que o seu time Destruidores RH Que venceu essa partida Se classificou para a próxima fase As quartas de finais Então vou ficando por aqui Deixa nos comentários Que vocês acharam bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentários Ajuda bastante, galera O like de vocês Galera, é muito importante Também Clica no sininho Pra receber notificações De vídeos novos, galera E compartilha bastante Se cada um de vocês Pegar o link desse canal E compartilhar no Facebook No grupo do WhatsApp No Twitter Qualquer lugar lá Já ajuda bastante Se cada um de vocês Pedir pra um amiguinho Assistir o canal E se inscrever Já ajuda demais Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau